Hoje foi deflagrada uma importante operação em Jardim de Piranhas, uma ação integrada da Polícia Militar, 5ª CPM, sob o comando do Major CIRN, com a Polícia Civil. Há bastante tempo a gente tem trocado muita formação, tem feito um trabalho verdadeiramente conjunto e integrado na cidade. Isso é uma característica que o Jardim de Piranhas tem, eu acho que a população agradece, e daí a proficuidade do trabalho. Hoje nós deflagramos uma operação com cumprimento de mandados de busca e apreensão, com equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, nesse trabalho conjunto, e logramos êxito na apreensão de uma quantidade considerável de drogas ilícitas, dentre maconha, crack, cocaína, certamente eu acho que vai dar mais de um quilo totalizando as drogas. E aprendemos balanças de precisão, dinheiro fracionado, uma série de apetrechos para utilizados comumente no tráfico de drogas, e uma arma de fogo que era usada por faccionados integrantes de facção criminosa, no trabalho, na atividade ilícita deles, de tráfico ilícito de entorpecentes. Então foram três residências distintas, onde a gente canalizou nossa operação policial, numa delas, repetindo, a gente prendeu bastante cocaína, maconha e crack, com auxílio inclusive no calfarejador, foi muito importante porque a droga estava escondida no matagal. Na segunda residência, a gente apreendeu as balanças de precisão usadas pela facção, apreendemos drogas, maconha e cocaína, e na terceira residência nós conseguimos apreender uma pequena porção de droga e arma de fogo com munições. Bem, eu quero aqui agradecer em público também esse fato da Polícia Civil e a Polícia Militar estarem sempre em conjunto, trabalhando em prol da sociedade, sabemos também que esse combate à facção criminosa, por existir pessoas que aliciam outras a venderem drogas lá, se faz importante, tendo em vista nós, nessas operações que nós estamos fazendo aí ao longo de meses, a gente lograr esse êxito, a fim de que nós consigamos manter a tranquilidade e ordem públicas. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a Polícia Civil, capitaneada, no caso, por o doutor Leonardo, e seus parceiros, os seus policiais, e também agradecer a minha tropa pela força de vontade, por sempre estar abnegada ali, fazendo esse trabalho que a população sempre precisa, sempre merece. Não há pedestais, todo mundo aqui, não há protagonistas, só quem ganha com esse tipo de trabalho é a sociedade. Quem foram os presos, doutor? Nós já promovemos a atuação em flagrante para o tráfico e a associação de dois indivíduos, é o Claudio Algezevedo, que é conhecido pelo epíteto de Batatinha, na cidade de Arriba e Piranhas, e o outro é o José Nilson Fernandes Dias, ele é conhecido pelo vulgo de Chico Show, na verdade ele era o alvo principal, objeto da operação de hoje. Após a deflagração da Operação Pecado Original, no ano passado, ficou uma espécie de vácuo, porque as lideranças da facção criminosa foram presas. Todavia, alguns deles, foragidos, têm feito, como muito bem contou o Majocínio, o aliciamento de outras pessoas, para que continuem a atividade lícita de tráfico de drogas. Nós sabemos que algum desses foragidos é o líder atual da facção, e é ele que tem feito a distribuição de drogas na cidade de Jardim, e essa droga certamente pertence a ele, e prendemos o atual gerente do tráfico dele, que é o Chico Show, o José Nilson Fernandes Dias. Outras seis pessoas foram conduzidas, alguns adolescentes, provavelmente serão autuados, mas serão liberados. O trabalho continuará, nós não cessaremos, e ficaremos à disposição de outras informações que porventura venham até nós, para que nessas trocas de informações só façam o trabalho crescer, cresçamos juntos, e isso, como eu disse anteriormente, só quem ganha é a população. A operação teve um nome? Não, na verdade foi uma operação rotineira, ela é parte de um projeto maior, então foi uma operação de combate ao tráfico de drogas, nesse contexto de combate à facção criminosa, que a gente não é pontual, a gente não quer que ela volte a recrudecer os seus tentáculos de crime na cidade, que de certa forma a gente conseguiu controlar, com uma queda muito expressiva do suicídio, que inclusive o Major fez um levantamento estatístico muito bom há pouco tempo, se não me engano, cerca de 80% de redução de homicídio no Jardim de Piranhas, a gente quer manter, quer manter isso, quer manter a cidade controlada, a ordem, a cidade, a segurança pública, e esse é um trabalho enxerto nesse contexto, nesse planejamento estratégico da Polícia Militar com a Polícia Civil, de manter a cidade bem gerida no tocante à segurança pública. O Leonardo, além da droga, houve a questão de posse de arma de fogo? Isso, no terceiro imóvel que nós deflagramos o trabalho, nós conseguimos, enfim, pegar a arma de fogo, já detimos essa informação, então quando a deflagração da operação, a gente começou a coletar as informações e conseguimos chegar a arma de fogo, pegamos munição e outra quantidade de droga. Obrigado. 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 Obrigado.